Lançando grenada! Merido! Aqui! Inimigo na cafeteria! Tomamos o controle! Vamos de inimigo acima! Vamos! 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 Ataque aéreo de um inimigo no caminho. Ataque aéreo de um inimigo. 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 Ataque aéreo de um inimigo a caminho. Ataque aéreo de um inimigo. 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 Aéreo de um inimigo. Aéreo de um inimigo. Ataque 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 aéreo de um inimigo. Aéreo de um inimigo. Tchau.